Coelhinho da Páscoa Dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa